E agora um serviço. A partir das 10 da noite de hoje até o meio-dia de amanhã estará fora do ar o agendamento dos serviços previdenciários realizado por meio da Central do INSS de Teleatendimento 135 e também pelo site www.previdencia.gov.br. Segundo o INSS, o agendamento nesse período não vai ocorrer por causa do processo de modernização dos sistemas informatizados.